Ráginal! Beleza? Nós já fizemos uma gordinha aqui, né? Vamos ver que gordinha que veio hoje. Tá chegando aí. FATBOY! A icônica moto projetada por Louis Nets e Willie G Davidson em 1990 passa por mais uma grande modificação e virou outra moto, cara! Ficou show! Vamos ver o vídeo aí, gente! Fala Almir! E aí, tudo bem? Beleza? Você conhece, rapaz? E aí, meu irmãozão, sorriso! O Almir tem essa maquinaça aqui, sonho de consumo de um monte de gente, que é a FET114, cara! A FET114 ficou um canhão! Uma moto boa de andar, gostosa e com muita novidade! Começando por esse motor Milwaukee 8, com 1868 cilindradas, torque absurdo! E na parte da suspensão, cara, com garfo invertido na frente, a traseira com amortecedor só, ficou com as rodas também, agora são as duas de 18 polegadas, sendo 160 na frente e 240 atrás. Diminuiu o peso, tá 15 kg mais leve, o ângulo do caster também foi reduzido, então quer dizer, ela tá mais ágil pra fazer a manobra e no uso urbano também ficou bem mais fácil de tocar. Freio absurdo, o freia muito bem. E tá acelerando de dar frio na barriga, cara! É, você tá quanto tempo com ela, Jalmir? Então, eu peguei ela em janeiro. Janeiro, seis meses. Seis meses, né? Quanto tempo de motociclismo, mais ou menos? 35 anos. Quase nada. Só pra vocês terem uma ideia, o Almir antes de ir pro mundo custom, era espideiro, né? Sim, eu era espideiro, minha última moto foi uma BMW, uma R1000, uma S1000RR e aí, depois de um susto, parei de ser espideiro e entrei pro mundo das Harley's. Gals Harley, né? Já é? Essa aqui já é a tua o quê? Sexta? Sétima? Deixa pra lá. É, eu acho que já deve ser a décima aqui. Nossa senhora! Antes de ter essa 114, a tua anterior era 96 ou 103 o motor? É, o motor 96, mas ela tinha o Scream Eagle, né? Que era mexido... Ah, já tava com o kit já, né? É, o Scream Eagle. Tive, eu acho que umas três Fats antes dessa daqui. Aham. E dentre outras, né? Ah, sim. Mas assim, vamos fazer a comparação Fat Boy, mesmo entre o modelo 96, 103, as antigas. Pra essa aqui 114, o que você sentiu mais de diferença assim? Na minha humilde opinião, tá gente? Na minha humilde opinião, é o seguinte, mudou tubo. Eles fizeram uma moto nova, mantiveram a característica dela, mas fizeram uma moto totalmente nova. Muito mais forte, é um motor quase 2.0 que a gente tem aí embaixo. Ela tem um torque muito legal, ela é muito torcuda, até em sexta marcha, que antes era overdrive, hoje é uma marcha de força. É uma moto, pra mim, ela tem uma maneabilidade muito grande. Boa de curva? Muito boa de curva, muito, muito boa de curva. Eu nunca consegui chegar, com as outras motos que eu tive, mesmo todas mexidas, a mais de 200 por hora. Com essa daqui, eu cheguei a 220 por hora na reta. Não esquenta tanto, é uma moto mais rápida, é uma moto mais fácil de você manobrar. Então, pra mim, na minha humilde opinião, fizeram uma moto nova. E aí eu te digo, ela ficou com mais cara de japonês ou ela não perdeu a característica da Harley? Não, pra mim não. Japonesa é uma coisa, Harley é outra. A Harley, a japonesa, ela tem uma situação muito mais confortável de se pilotar, um motor mais liso, um motor mais japonês mesmo. Tipo, as Hondas, as Yamaha, é um motor mais... Apesar de tudo que foi feito nessa nova Harley, ela continua ainda sendo, assim, bruta. Ela é brutona, ela ainda tem aquele jeitão de Harley Davidson ainda. É Harley Davidson, tem um jeito, tem a característica da Harley Davidson. Que é bom, que a gente gosta é justamente disso, né? Isso aí tudo é uma questão de gosto. Eu gosto da Harley. É, pra mim, a Harley não é só uma moto. Ela tem todo o estilo próprio dela. Que mesmo os puristas que torceram o nariz pra suspensão regulável ou pra refrigeração, mesmo assim ainda continua sendo uma Harley bruta. Porque o câmbio dela tá mais liso agora também. É, o mais liso ainda tem os cracks e cronks, é normal. Isso é Harley. Não adianta. Não vai se equiparar... Você não pode comparar uma Harley com uma moto japonesa. Que o câmbio... Treck, treck, bonitinho. A Harley dá os tracks dela mesmo. Mesmo sendo um câmbio muito melhor. Viu? Não, e é disso que a gente gosta, né? É. Aí é o que eu falei no início. É uma questão de gosto. Eu gosto disso. As marchas ainda, toda vez que você troca, dá aquele crank. Isso é natural. Isso faz parte da Harley. Quem não gosta disso, vai pra uma japonesa. É, eu também acho. O negócio é o seguinte. Essa aqui é uma 114 que o Almir pegou. Já tá... A gente foi lá pra tirar dentes, né? Somos tiradentes. Eu vi o Almir fazendo curva. Cara, deita muito a moto. E até eu vou contar um negócio aqui. Que vai depor contra mim, mas enfim. Eu acho que eu tenho que falar, né, Almir? É, você tem que ser sincero. E aí tava o Junão com o Thiago Jefferson Reginaldo, eu e o Almir. A gente passou do pedágio e a pista estreitou. Nisso que a pista estreitou, o Junão, o Thiago, o Jefferson Reginaldo passaram. E eu e o Almir ficamos pra trás do motorhome que tinha saído no meio do bonde. Ficou nós dois. Aí eu tô olhando o retrovisor. Pena que, infelizmente, eu perdi a gravação. Aí eu olho no retrovisor, vi o Almir entrou e falou pra mim, entra. Aí eu peguei, beleza. Eu peguei e fui entrar. Eu entrei, eu pensei na moto inteira, só esqueci que a GoPro tava presa no protetor de motor. Conclusão, peguei a GoPro, bateu no cone, caiu a GoPro no meio da pista da Fernão Dias. Foi longe. Aí, putz, eu falei, caraca, a GoPro, meu, eu perdi a GoPro. O que que aconteceu? Fui sair dos cones. Na hora que eu saí dos cones, eu peguei do outro lado o cone. Quando eu olho no retrovisor, pra onde que eu mando o cone? Pra mim. E o cone vindo na minha direção, eu falei, só deu tempo de falar, de pensar, f*** e acelerar por cima do cone. Sorte que o cone veio rolando e ele não veio alto. Depois foi, passei pelo cone e foi só trocar cueca e seguir a viagem. Mas, cara, foi uma abraçada. Não foi abraçada, foi um imprevisto, eu errei o cálculo. Não tenho vergonha de falar isso, porque é normal, cara. A gente, putz, eu errei, vacilei, não tô nem aí. Depois de 500 anos andando de moto, cara, a gente não fica mais preocupado em falar, ah, a gente é muito bom, a gente é muito ruim. Cara, todo mundo tá sujeito a isso, né, amigo? É, aliás, eu gostaria de deixar um recado pra todo mundo. É, nunca percam o medo. O medo, o medo faz com que você tenha, tome devidos cuidados com o que a gente tá fazendo. E uma moto sempre é perigoso. Então, o medo é importante. Verdade. Sempre mantenham ele no seu ombro, assim, no seu ombro esquerdo ou direito, eu não sei, mas mantenham, porque o medo faz parte. Não, não, vamos testar limite, né, Junão? Não, não. Não, não vamos testar limite. Quer testar limite? Vai pra pista, cara. Isso, isso. Equipadão, vai pra pista, fica aí, rola, pega a moto lá e acabou. Na estrada, cara. Segurece em primeiro lugar. Exatamente, cara, porque a gente acaba vendo, a gente viaja aí, acaba vendo um monte de coisa triste, chata e não vale a pena. É, e ninguém quer tristeza quando tá na pista, né? A gente quer felicidade, a gente quer tá rodando, a gente quer tá feliz, a gente quer tá com amigo do lado, com amigo também feliz, com outro amigo do lado e sendo feliz. As viagens nada mais é do que ser feliz. É isso mesmo, é dar risada, se divertir, né? Chegou no destino, pô, não vamos andar mais de moto? Para a moto e aí a gente se diverte mais ainda. É, vamos tomar cerveja, vamos dar risada, contar viagem e tudo, mas cara, vamos ter cuidado aí, momento consciência, né? É. Vamos, não queira ser muito louco ou muito bacana, porque cara, às vezes uma imprudência zinha desse tamanho, cara... Um segundo é o suficiente. Exatamente. Bom, vamos falar de moto? Vamos andar? Realmente a impressão que dá quando você pilota a nova Fatboy com o motor 114 é que você tá numa moto completamente diferente das anteriores. ela é muito mais rápida, ela dá uma sensação, uma segurança na pilotagem bem melhor. Vamos andar! Vixe, tem freio isso aqui, isso aqui é breca! Caraca! Próximo! Provido! BROQ É o seguinte, cara, a gente brinca pra caramba, faz parte da gente, né, Junão? Cara, não fica chateado, seja lá quem for, quando a gente brinca falando de uma moto A, ou B, ou C, ou a marca X, ou a marca Y, faz parte da cultura do motociclismo, desde que o moto é moto. O Almir tá aqui, não é? Não importa. Tem cara que fala, é, mas vocês falam isso porque vocês andam de Harley. Quem falou que Harley é a melhor moto do mundo? Não, ninguém. Exatamente. Então, não vem, cara, a gente brinca, velho, a gente gosta da moto da gente, a gente admira a moto dos outros. Por favor, gente, não leva a coisa tão a sério. Eu sei que o Brasil tá passando por um momento conturbado, de muita crise. Polarização. Polarização. Mas na moto não tem essa, velho, na moto é brincadeira e diversão, não é isso? Sim, sim. É isso aí. Todo mundo junto, não importa a cilindrada, não importa a marca da moto, é tudo uma questão de gosto. É isso, cara. A gente tava no bonde lá, tava o Dalmo com a gente, o Dalmo com a drag star dele. Cara, ele tem a tocada dele da drag star. Ficou alguém? Não, velho, vamos junto, cara. A tua tocada é essa? Vai todo mundo junto e não tá nem aí. Ninguém ia ficar pra trás. Exatamente. Então, larga a mão, chega de mimimi, na moto não, velho, mimimi na moto não. Né, Junão? É isso aí, gente. Vamos andar. Vamos andar. Isso aqui é a FET 114. Almir, Junão. Valeu, galera. Ó, continuando aí, motoclube, motogrupo, cara, maior respeito, hein? Tamo junto aí, se trombar com a gente na estrada aí, tamo sempre junto aí. Não tem, a gente não tem essa não de discriminar ninguém, não. Tem uma furadeira aí atrás, a gente tá tentando falar alto pra cobrir ela, tá? E, cara, essa aqui é a FET 114. Motão, hein? Se puder ter uma dessa, vai sem medo, né, Almir? Vai, sem medo. Sem medo. Eu recomendo. Recomendo. Falou, galera. Valeu. Siga Los Condes. Valeu.